O nome é Manuel Simões Gaspar, conhecido na área dos materiais de escritor, o mais conhecido que os gatos saíram à rua. A minha idade são 70 anos, é tão jovem, estou agora na primeira fase. Aqui neste local estou há cerca de 50 anos, mais ou menos, ou só estou aqui para cá com as máquinas de escritor. E não sai daqui, não puja jeito, porque vem aqui ter dezenas, se não por ano, milhares de pessoas que sabem onde é o local, vem aqui e como na porta de escada, porta da entrada, nem sequer não é bem o que teve. A pessoa estava à procura do 178 e nunca aparecia lá, tinha o meu carro, e depois não tinha um dia um placar, a gente sabia onde ia, e pronto. Há dia de noite estava iluminado, mas depois, com as agências todas da Câmara, nós acabamos por não iluminar, e pronto, e ficou lá estar. Mas não tem o seu nome no placar? Não, não quero o meu nome lá, nenhum. Diz só o 178 terceiro. Se é direito, venda, lugar, par e sério. Havia muita máquina para preparar. Era tudo manual, ao tempo. Era tudo manual, ao tempo, e muitas vezes escrevia, muitas ou muitas vezes até aquele tempo, e não pedia as cartas à mão, não é? Mas, geralmente, bancos, Estado Particular, já era quase tudo, lá quem escrevia, tipo manual. Depois começaram a aparecer as elétricas, depois as eletrónicas, fomos avançando e tal, mas as elétricas já era um bom preço, que só pagamos para determinadas bolsas. Nós temos aí pessoal, que foi reciclado. Como chamamos de reciclado, eles estavam nessa área, e os que fizeram foram trepando, entraram na parte dos computadores, como entraram na parte dos fotocopiadores, e outras máquinas afins para os escritórios, e que não estão na área de informática, embora não o façam. Eu vou ao tempo, vou ao topo de gama, montagem de terreiros, etc, etc, mas para isso temos outra gente. Mas esse pessoal que foi aproveitado, vai-nos por um chamado aí ou um, até vir à altura da velhice, de ir para a reforma, ou ir para a cova, não é? Estamos já conseguindo os outros passados, já há pouco começo. Vou mexendo depois que aparece, e eu não vou esquecer, não vou esquecer, porque vão aparecendo de vez em quando. E nunca mais esquece. Vai deixar de haver gente a saber mexer. Sim, sim. Sim, sim. Nunca tentou passar isto a um filho seu? Não quero, não quero, os meus filhos olham para isto, riem-se, não é preciso mais nada. Achei que isto vai acabar por ser só uma peça de museu? Peça de museu, não é nada. Peça de museu, riem-se, arranjam os vasos com os colados, acham muito difícil, não é que pode. Não fica triste? Fico, mas eu também já estou velho, portanto, olha, vai tudo, é como diz o outro, vai o burro e as cangalhas, acabou-se tudo, não é? Fico, mas eu já estou velho, portanto, olha, vai tudo, não é? Fico, mas eu já estou velho, portanto, olha, vai tudo, não é?